E aí, doido, desliga essa caixinha aí, doido, essa música aí, desliga isso aí, doido, ela tá com o CD, desliga, vai, ó, caralho, desliguei. Hello? Oi, mãe do Marcos, o Marcos pode ir? Acorda! Ei, Marcos, bora, acorda! Ei, acorda, bandido! Que, mãe? Olha essa bagunça no seu quarto, pelo amor de Deus, que bagunça é essa? Tem até rato morto ali, olha! Ah, oi? Enfim, arruma esse quarto aí, uma amiga, vai vir aqui me ver hoje. Uma amiga vai visitar a senhora, e o que meu quarto tem a ver com isso? O que tem a ver é a minha mão com a tua cara, que eu vou dar agora, e ir embora, arruma esse quarto aí! Estou indo embora, Mas saem de camarote, Eu bebi dungela, Luzando ciroc, Mãe! Mãe! Oi, meu filho, o que que foi que aconteceu? O que que foi? É, assim, é... A senhora, que é minha mãe, que é mãe dos meus irmãos, Que me pariu, me botou no mundo, e eu sou muito grato por isso, Por acaso, assim, não afirmando, mas a senhora viu a minha camisa vermelha que tava aqui no quarto antes da senhora arrumar o quarto? Lembrando, eu não estou afirmando nada... Eu trabalho de domingo a domingo pra cuidar de você e de seus irmãos sozinha, E você não consegue cuidar de uma camisa? Já fiz questão de arrumar esse teu quarto aqui que tava um lixo! Lixo! Eu quero ver que o Deus sumiu dessa casa, como é que vai ser? Perguntar onde camisa tá uma pergunta, mas cadê esse pergunto se eu tô bem? Só no pé de o cu, porque tá grudado no corpo! Nem te amo, tu fala! Tá nessa gaveta de baixo aí, ó! Mãe, mas eu já olhei essas gavetas aqui, não tá aqui não, olha! Oxi! Ué! Ué! Oxi! Tá vendo? É crescendo e ficando retardado! Ó lá, cara! Ó lá, cara! Tá lá, lixo! Toma! Toma, lixão, lixo! Tá muito ruim, meu irmão! Volta pro lugar de onde tu amante achou, lixo! Lixo, choço, Isaac! Ó o replay, meu irmão! Ó o replay! É minha mãe! Pega essa fupa aí, caralho! Vai voltar lá, fila da puta! Ih, Jesus! Caralho, meu caralho, meu irmão! Que pena porra direita, meu! Calma isso aí, caralho! Pega essa fupa aí, velho! Eu já tô quase terminando, mãe! Eu já tô quase terminando! Ei, Marcos! Sobou algum troco daquele dinheiro que eu te dei? Que troco? Que troco você tá falando? Que troco você me deu, mano? Aquele que eu te dei em 2005! Meu Deus! Não sabe guardar nada! Não sabe guardar nada! Mãe, 2005, mãe! Tem esse dinheiro mais não, velho! Tu não fala grosso comigo, não, ó! Eu não sou teus amiguinhos da rua, não! Tu tá ligado que o assino vai estralar o coro vai ader, mano! Porque aqui eu sou do caralho, mano! Eu sou do gueto, compadre! Não sabe o que ele tá falando, não! Parça vai arrumar tuas coisas agora! E não quero ouvir nenhum Pio, tá me entendendo? Pio! É o que tu diz aí? Pio! Maracos! Passa aqui agora! Vai passar não? Isso é pra tu me respeitar, pio, velho! Meu irmão, eu tô analisando os fatos aqui, ó! Se tu quiser acertar aquele maluco lá, dois mil metros de distância, tem o fim, né? Então... Ó, o vento tá mais pra esquerda, então regulei dois pra direita Pela distância você vai ter que regular a altura Então regulei dois pra direita, dois pra cima Quadrado, bolinha, L1 Pronto, tá no alvo, mano! Quando você quiser, mano, ó! E aí, mano, acertou! Foi simples, mano! Um cálculo aí de física aí, mano! Porra! Não sabe fazer nenhum cálculo, essas ideias aí! Sai! Bate não! Sai! 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 Me solta! E aí, mano, tá no alvo, tá no alvo, tá no alvo! Fazer suas coisas, Caminho! Passa, menino! Vai fazer suas coisas, tá? Chega o osso sujo lá! Passa, vai lavar! Não, eu vou lavar! Eu vou lavar, é sério, eu vou! Por favor, me bate não! Não é pra mim que vai me bater? Tá, eu prometo! Vai lavar logo todas suas coisas, eu prometo! Prometo mesmo! Sim, eu prometo! Não é pra me bater não! Passa, cara! Passa calado, pivete! Vai correr! Vai correr! Ai! Um aticei! Ai, não, não, mãe! Ai, não, mãe! Isso aqui é pra você! Vamos descer! Tá me ouvindo? Pera! Tá vendo aí, mãe? Ai, não, não! A cadeira do... Tô achando que eu sou sua nega, é? Pera lá! Vai se me respeitar, maluquê! Tá ligado não, pivete doida, que é eu! Fica de boa aí!